Se você gosta do Nando Reis, você precisa ficar até o final desse nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou te mostrar como tocar no violão a canção Por Onde Andei, do Nando Reis. Vou te mostrar duas versões, a versão original e uma versão facilitada sem pestana pra você que tá começando a tocar violão, que ainda não sabe fazer as pestanas, fica tranquilo que também você vai conseguir tocar essa canção no violão porque eu vou te mostrar duas versões aqui nesse nosso vídeo hoje, tá bom? Eu sou Paulo Souza, aqui nesse canal eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Se você tá chegando por aqui agora, fica até o final do vídeo. Se você gostar, deixa o like e inscreve-se também nesse canal porque tem muito conteúdo acontecendo aqui toda semana. Pra você que já é inscrito, bora dar início do nosso vídeo hoje. Bora lá! Então, eu vou começar o vídeo te mostrando a batida que você vai usar pra tocar nessa música. Já te adianto o seguinte, se você já me acompanha aqui há algum certo tempo, muito provavelmente você já saiba fazer essa batida aqui no violão, né? Por quê? Porque a batida de balada, bem fácil, bem simples, já te mostrei em muitos outros vídeos, né? É uma batida feita com seis setinhas. Aqui na mão esquerda, monta o acorde de Ré maior, que vai ser o acorde da segunda versão que eu vou te mostrar nesse nosso vídeo hoje, tá bom? Então, ó, monta aqui o acorde de Ré maior e a batida vai ficar dessa forma aqui, ó. Desce duas setinhas. Sobe mais duas setinhas. E finaliza descendo mais duas setinhas, né? Bem fácil. Nesse acorde de Ré maior, tenta tocar o máximo possível a partir da corda 4. Observa como é que fica o som se eu tocar em todas as cordas, ó. Não fica aquele som bonito, harmonioso, né? Então, ó, pra ficar aquele som bonito, harmonioso, tenta tocar o máximo possível a partir da corda 4, tá bom? E a batida de balada é feita assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem dificuldade em fazer batidas no violão, eu recomendo que você, antes de mais nada, internalize esse ritmo, né? E o que seria o ritmo? O ritmo é a forma com que essas setinhas, né, acontecem. Que é dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez que você já entendeu esse ritmo, basta agora chegar aqui nas setinhas e aplicar exatamente esse mesmo ritmo, né? Da maneira que eu tava batendo aqui, com as setinhas, que vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai! Uma coisa também que é interessante você treinar é o sentido da mão, né? O 1, 2, eu desço. O 3 e o 4, eu subo. E o 5, o 6 também, eu desço, né? E aí agora repita bem devagar, dessa forma aqui, ó. Fala nos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale ressaltar também, né? Essa batida é uma batida coringa, né? Você vai tocar em muitas outras músicas, né? Como eu te falei no comecinho aqui, ó, que eu tava te mostrando a batida, se você já me acompanha aqui há mais tempo, muito provavelmente você já saiba fazer essa batida no violão. Inclusive, ó, deixa um comentário aqui abaixo se você já sabia fazer essa batida no violão ou se você aprendeu a fazer essa batida através desse nosso vídeo de hoje, tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo porque é interessante pra que eu saiba há quanto tempo, mais ou menos, que você já me acompanha aqui. Porque se você já me acompanha aqui há mais tempo, eu tenho certeza que você já tinha aprendido a fazer essa batida. Se você chegou agora e tá começando ali do zero ainda, muito provavelmente você aprendeu essa batida através desse nosso vídeo de hoje. Enfim, comenta aqui abaixo se você já sabia ou se você aprendeu agora, beleza? Tranquilo demais essa batida, né? Já te mostrei em muitos outros vídeos aqui do canal como tocar essa batida no violão. Agora eu vou te mostrar os acordes pra você tocar a primeira versão, que seria a versão original, né? Que vai ter dois acordes com pestana. Logo depois eu vou te mostrar uma versão facilitada pra você que ainda não sabe fazer as pestanas do violão. Então, ó, vou te mostrar aqui os acordes da versão original. Bora lá! Então, essa música, ela é fácil até mesmo na versão original, né? Ela tem apenas cinco acordes. Só que como eu te falei também anteriormente, dois desses acordes são pestanas. Nós sabemos que pra quem tá começando a tocar violão, as pestanas é um Deus nos acuda. Por isso que eu resolvi gravar também, nesse nosso vídeo de hoje, uma segunda versão. Te mostrando, na verdade, uma segunda versão sem pestanas, tá bom? Então, os acordes da versão original serão esses aqui, ó. Vamos lá! Dó maior. Sol maior. O acorde também de Ré menor. O acorde de Fá maior. E lá no refrão, vai entrar também o acorde de Si bemol com Nuna. Certo? A sequência vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai fazer aquela batida uma vez pra cada acorde. Tipo, Dó maior. Dó maior. Sol maior. Ré menor. E Fá maior, né? Aí repete a mesma sequência de novo. Dó maior. Sol maior. Sol maior. Ré menor. E Fá maior. Aí no refrão agora, vai ficar assim, ó. Por onde andei, enquanto você me procurava. Ré menor. E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada. Agora, ó. Eu comecei. Dó maior. Dó maior. Sol maior. Agora, vai ficar, ó. Si bemol com Nuna. E Fá maior. Que falta. Bem legal, né? Aqui são os acordes da versão original, tá bom? E agora, eu vou te mostrar os acordes da versão facilitada, que não terão pestanas. Beleza? Legal demais, né? Essa versão original tem essas duas pestanas. Se você tem dificuldade de verdade ainda nas pestanas, fica tranquilo. Eu sempre gosto de falar que os acordes com pestanas seriam um passo seguinte, né? Pra aqueles alunos que estão começando, é claro, né? No decorrer do teu estudo com o violão, você vai descobrir que as pestanas nem são tão complexas assim, né? Você vai encontrar novos desafios a cada vez que você vai avançando no teu aprendizado, tá bom? Agora, eu vou te mostrar os acordes da versão facilitada sem pestanas. Então, bora lá! Os acordes da versão facilitada serão os seguintes. Ré maior. Lá maior. Mi menor. Novamente o acorde de Sol maior também, né? E agora também o acorde de Dó maior, beleza? Vale ressaltar uma coisa. Eu não mudei em nada a estrutura da harmonia. Ou seja, eu não tirei nenhum acorde. Continuo o Ó, cinco acordes. Ré, Lá, dois, né? Mi menor, três. Sol maior, quatro. E Dó maior, cinco. A única coisa que eu mudei só foi o tom. Quando eu mudei o tom, consequentemente, o que era Fá maior, né? Virou Sol maior. E o que era Si bemol com nona. Nesse caso aqui, eu botei Dó maior mesmo, né? Sem a nona. Poderia ser Dó com nona? Poderia sim. Dó com nona aqui, ó. Mas aqui, Dó maior resolve muito bem, tá bom? Então, aqui eu não mudei a estrutura da harmonia. Eu simplesmente troquei o tom. Consequentemente, eu tive os acordes de Ré maior. Lá maior. Mi menor. E Sol maior, né? Que aí também eu vou repetir duas vezes essa mesma sequência. Ré e Lá. Mi menor. Sol maior. Aí no refrão. Por onde andei? Quanto você me procurava? E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada. E o que eu pensei em umas coisas penduradas. Lá maior. Lá maior. E você mesmo, tudo aquilo que me faltava. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Uu, 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 ie, na. Bem legal, né? Essa música. Lá, Lá, Lá. Agora o Bá maior. Lá, Lá, Lá. E vá, Lá. Bom demais. Para facilitar a tua vida, eu vou te mostrar um trechinho dela com letra Para você entender como é que fica ainda melhor Essa questão dessas trocas e também dessa batida, beleza? Vale ressaltar também uma coisa Eu vou te dar um presentinho que eu vou já achar de falar O que é que seria esse presente, tá bom? Legal demais Eu vou tocar um pequeno trecho dessa música Para você entender como é que fica a questão da batida com os acordes, tá bom? Eu não vou tocar inteira, sabe por quê? Porque eu vou te dar uma cifra de presente com essas duas versões Olha só Eu nem falei lá no comecinho do vídeo Porque geralmente o pessoal que sai do vídeo ali Sei lá, nos primeiros um minuto, dois minutos de vídeo De fato eles perdem muita coisa, né? Além de perder o aprendizado, né? No decorrer da aula Vai também perder essa cifra Por quê? Porque eles não vão encontrar só você que está aqui me assistindo Nesse exato momento você vai encontrar a cifra Mas calma que eu vou te falar no finalzinho do vídeo Onde é que você vai encontrar essa cifra Para você baixar com essas duas versões Agora eu vou te mostrar um pequeno trecho da música Para você entender como fica os acordes também com a batida Beleza? Então bora lá! Um, dois, três, quatro E por onde andei? Quanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo Que me faltava Se você gostou Se você gostou desse vídeo Deixa teu like Agora eu vou te falar onde é que você vai baixar a cifra Abre a descrição do vídeo Desce lá no finalzinho da descrição Você vai achar um link Para você baixar A cifra com essas duas versões Da forma que eu te mostrei Nesse nosso vídeo hoje Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Eu vou te recomendar mais dois vídeos aqui do canal Pra você aprender cada vez mais, tá bom? A gente se vê nesses próximos dois vídeos Valeu demais Um forte abraço e claro Até lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma